Fala galera, salve salve aí nação azul, muito boa tarde a todos que estão vindo aqui acompanhar então este pré-jogo aí de Cruzeiro e Souza, estreia do cabuloso Rei de Copas, o maior campeão deste torneio na Copa do Brasil 2024 o jogo acontecendo 21 de fevereiro de 2024, jogo 7h15 da noite lá em Souza, no interior da Paraíba mais de 2 mil quilômetros da capital Belo Horizonte é chão demais que o Cruzeiro pegou para fazer este jogo, o Cruzeiro que tinha feito o jogo aí contra o Democrata de Governador Valadares então saiu de Valadares e acabou indo direto para Campina Grande, fez o treinamento lá e faz o jogo então na noite desta quarta-feira e eu estou vindo aqui trazer para vocês o resumão, a gente vai acompanhar aqui pelo Globo Esporte, pelo tempo algumas informações deste jogo de logo mais para você ficar por dentro de tudo da estreia do Cruzeiro aí o maior campeão da Copa do Brasil, o Rei de Copas, neste torneio contra o Souza que é um time que tem um sobrenome, né? Souza com S, né? O meu é com Z mas esse é o Souza com S, quem é Souza com S aí também tem o mesmo nome, né? lá na terra do dinossauro, olha só, vou tacar aqui na tela para vocês daqui a pouco a gente vai ver aqui o Partiu Paraíba onde o Cruzeiro foi para lá mas aqui a gente tem no tempo, estava acompanhando aqui agora e também a gente vai assistir aqui daqui a pouco um vídeo de um torcedor aqui, coisa do Sertão Vlog, 817 inscritos, ele postou esse vídeo ontem mostrando ali como está o estádio aí eu vou mostrar para vocês também, mas só para a gente trazer aqui de resumo Cruzeiro vai ter este jogo aí com transmissão no Sport TV e Premiere, tá? a transmissão do jogo e também, olha só a questão de grana aqui, velho se o Souza classificar, vai ganhar 945 mil reais ô gente, isso é dinheiro demais, mano, isso é dinheiro demais para esse time aí com toda sinceridade, é muita grana e se o Cruzeiro avançar, vai faturar aí já é quase 2 milhões, mano 1,785 milhão de reais pela cota na participação dessa primeira fase da Copa do Brasil, né? que aí classifica e vai para a próxima fase, é muita grana gente, olha o escudo, né, mano, esse escudo aqui do Souza parece o Rex lá do Toy Story, mas parece também uma logo de escola infantil, não parece, gente? é muito engraçado demais, cara, esse escudo deles olha só, se o Cruzeiro classificar, vai enfrentar Petrolina de Pernambuco ou Cascavel do Paraná é o próximo jogo e vai ser no Mineirão esse jogo, tá? vamos lembrar aqui, ó, o VAR não vai ter neste jogo, não tem VAR neste jogo dessa primeira fase, ei CBF, hein? vocês lembram daquele jogo, acho que esqueci o qual o time do Cruzeiro fez um jogo na primeira fase, vem que não tinha, cara, foi uma dor de cabeça só que é jogo contra o Remo, é isso mesmo, foi contra o Remo uma confusão danada no lance lá que não tinha o Remo ó, não tinha o Remo, não tinha o negócio olha aí a foto do estádio aí, como é que tá? bonitinho, né? estádiozinho de interiorzinho, né, galera? interiorzinho aí, é longe, né, mano? vamos ver aqui, ó, o Souza chega para a disputa da Copa do Brasil visibilidade importante, jogando dentro de casa o Dinossauro não perde no estádio Marisão desde 25 de janeiro de 2023, então tem mais de um ano, né? de lá pra cá, 16 jogos 14 vitórias dentro de casa e 2 empates caraca, hein, mano? Os caras estão bravos dentro de casa, né? a última vitória aconteceu no último sábado 3x0 sobre o Campinense então sabadão, o último aí, eles jogaram essa partida lá e venceram, né? maior campeão da Copa do Brasil, o Cruzeiro começa a caminhada, papapá, por isso a intenção é colocar força máxima pra garantir a classificação sem depender de um empate, né? Lembrando que o Cruzeiro tem essa vantagem aí do empate o Cruzeiro vem da vitória de 3x1 aí olha aqui, ó, o Souza vai pro jogo com o Cruzeiro com o que tem de melhor a novidade vai ser o reforço do atacante Everton Silva que deve estar no banco da equipe o técnico Paulo Chardong deve mandar ao campo o time que derrotou o Campinense aí no último sábado olha só, pra vocês conhecerem aí o time provável do Souza tá aí, ó, o goleiro Bruno Fuso Ira Nilson na direita Adriano Lucas e Marcelo Duarte na zaga na esquerda o Jackson na dupla de volantes o Aruá e o Ebert na frente o Michel Potiguar no ataque Diego Ceará Leozinho e Charles não tem nenhum nome assim muito louco Aruá, ok e o Ira Nilson normal não tem nenhum nome daquele jogador meio louco né? o Cruzeiro sempre tem uma zica quando vai jogar aí com esses caras, né mano? é foda vamos lá já o Cruzeiro lembrando a todos, né? tem a volta aí do lateral esquerdo o Marlon o volante Lucas Romero o meio Matheus Pereira também tudo voltando aí o volante Lucas Silva e o Robert também deve ficar à disposição novamente fica a dúvida se os dois últimos retornam o time titular aprovável escalação segundo o Globo Esporte olha aí, ó Cabral, Williams aí Valdo Neres e Marlon aí Lucas Romero tá colocando aqui o Machado como titular mas existe a possibilidade do Lucas Silva acredito eu que pode ser ele mesmo a voltar Matheus Pereira avançado é o Robert Arthur Gomes e o Dineno tá aí, ó o time do Cruzeiro olha quem que é o árbitro aqui, ó Rafael Rodrigo Klem da FIFA árbitro do Rio Grande do Sul não, mano esse aí tá longe esse é o lado do Rio Grande do Sul pra esse jogo gente, aqui, ó vamos fazer um negócio seguinte vamos jogar aqui o nome desse juiz deixa eu botar aqui, ó o nome desse juiz Cruzeiro Pidia vamos ver se ele já pitou Cruzeiro Pidia vamos ver se ele já pitou algum jogo do Cruzeiro aqui não acho que não acho que esse é o primeiro jogo viu porque senão já aparecia aqui como é que é o nome deles? acabei de eu olhei e esqueci agora cacete é o Rafael Rodrigo Klem Rafael no R aqui letra R Rafael Rodrigo Klem aqui, ó abre abre pra nós abre pra nós aí já pitou três jogos do Cruzeiro tá vendo? foram três jogos do Cruzeiro o Cruzeiro ah, ele já pitou o jogo do feminino então são dois do masculino e um do feminino que esse árbitro já pitou o último jogo que ele pitou 19 de outubro do ano passado o Flamengo ganhou do Cruzeiro no Mineirão então tem um empate e uma derrota o Cruzeiro nunca venceu com esse árbitro aí não tá vendo? já clicou cartões amarelo aqui um, dois esse aí, ó é o time feminino ali, ó Arthur Gomes Wesley, Marlon o Palácio já levou o cartão amarelo caralho já amarelou o time do Cruzeiro inteiro aqui, ó foi empate do Corinthians um a um aquele empate no Mineirão nossa, aquele jogo que o Gilberto, né Gilberto vacilou ele era o árbitro naquele jogo depois a derrota do Flamengo e teve o jogo no feminino aqui também em 2022 que ele pitou vamos pegar aqui o nome dele aqui de novo Rafael Rodrigo Klem deixa eu ver a cara do sujeito só pra gente lembrar quem que é aqui, ó esse maluco aí, ó esse aí é o árbitro da partida do jogo do Cruzeiro aí de logo mais pode crer? gente, outra coisa aqui vamos ver aqui agora outras informações é... daqui do tempo aqui daqui a pouco a gente ver ali também os vídeos vamos ver aqui, ó o que o pessoal tá falando desse jogo de alguma observação dessa noite os erros os erros do elenco comandado por Nicolás precisam ser mínimos pois está na torneia disputada jogo único, né então vem de vitória lateral esquerdo Marlon volante Matheus Pereira então tudo isso aí que a gente falou de voltar o atacante Arthur Gomes que tem lugar entre aspacativo na ponta esquerda destacou a história que tem na Copa do Brasil a maior campeão essa é uma entrevista que ele deu, né então aqui, ó o adversário também conhecido vamos saber um pouco mais sobre o Souza conhecido como dinossauro leve o nome da cidade aproximadamente 70 mil habitantes localizado a mais de 400 quilômetros da capital João Pessoa então é longe é longe demais da capital estão a essa distância é considerado jovem com apenas 32 anos de existência esse jogo diante do Cruzeiro é considerado um dos maiores da sua história atualmente o time comandado pelo técnico e tal tem passagem do futebol de Minas Gerais e esse Paulo Chardong aqui é o quinto colocado do campeonato paraibano e busca classificação para a semifinal a equipe vem de vitória por 3 a 0 sobre o rival campinense no Marizão tá? vamos jogar aqui, ó sou o campeonato paraibano 2024 vamos ver como é que tá o Souza aqui na tabela em quinto lugar na classificação aqui, ó o Souza tem 6 pontos tem 4 jogos 2 vitórias e 2 derrotas então é aqui, ó vitória, derrota vitória, derrota então esses dois jogos aqui com certeza fora de casa, né? que ele acabou jogando esses jogos fora de casa aqui a equipe do Souza vamos pegar aqui, ó partidas partidas do Souza cadê o Souza? aqui, ó o Souza ganhou do campeonato 3 a 0 mas depois na última rodada ele, é cadê ele aqui? cadê? 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 caralho, muito ruim pra achar aqui, ó achei o CSP perdeu o CSP também fora de casa isso que a gente tava falando então é isso vamos dar uma olhada aqui no estádio esse vlog desse vlog aqui, ó desse torcedor aqui vamos dar uma olhada aí vamos acompanhar aí, ó este é o canal Coisa do Sertão Vlog diretamente de Souza no sertão da Paraíba para o Brasil e para o mundo pessoal, estou aqui no estádio Marizão onde tá sendo preparado aqui pessoal o palco, né? pra amanhã do grande jogo do Souza e do Cruzeiro lá de Minas Gerais, né? pela Copa do Brasil tá, que bom, hein? é isso aí, minha gente visto o campo aí aí, galera filmando aqui, né? peço a todos que deixam um like, um comentário estou aqui dentro do estádio caralho, dá um pause aqui as equipes as equipes de TV tudo preparando aqui ó, olha aqui, gente olha a situação do gramado aqui meio feinha aqui, né? uns buracos aqui e tal né? tem uns buraquinhos aí o Samuel Venan deixa eu ver se ele colocou ele tava lá no estádio aí ele tinha colocado algumas informações do jogo deixa eu ver aqui algumas fotos eu acho aqui ó, marcação do gramado rolando agora há pouco nessa foto aqui tá maravilha, né? essa foto aí que ele trouxe ó maravilha lembrando que o jogo vai ser um pouco à noite então tem que ver como é que vai ser a iluminação igual o torcedor aqui tá perguntando, né? aí ó, ele colocou agora a situação do estádio também, ó tá vendo? nesse vídeo aqui do Samuel a gente não consegue ver bacana como é que tá a situação do gramado não, né? mas nesse vídeo que a gente tá assistindo aqui do camarada esse vídeo foi ontem que ele postou a gente consegue ver ali o gramado e o Samuel falou que tava chovendo, né? aqui no estado do Marisão entre Souza e Cruzeiro de Minas Gerais, pessoal peça a todos que deixem um like deixem um comentário compartilhe pessoal, bota aí nos comentários aí dá um like aí o placar do jogo aí, gente o placar do jogo pode botar aí, viu? a rocha ou não aí no placar aí coloca aí nos comentários o placar do jogo amanhã aqui do Souza e do Cruzeiro de Minas Gerais, pessoal é nóis olha aí, ó que bancada, hein, gente? que bancada de cimentão aí, ó cimentão, arquibancada, hein? raiz, mano estádio raiz aí, ó o cara tá com mal de parça é isso aí, meu povo estamos aqui diretamente do Marisão aqui na cidade de Souza no sertão da Paraíba para o Brasil e para o mundo onde tá sendo preparado aqui pessoal é muito machucado ali, ó aqui na cidade de Souza no sertão da Paraíba para o Brasil e para o mundo ali, ó olha aí, ó tá muito machucado aqui olhando essas imagens aí, pô ó olha aí, ó olha esse buraco aqui, ó aqui no dado do Samuel já não tava talvez os caras arrumou de ontem pra hoje mas tá meio machucado, né? nada aqui, pessoal a equipe tá trabalhando aqui deixa um like um comentário aqui, ó iluminação o pessoal tá perguntando ali, ó dá pra ver aqui, ó olha qual são os refletores tem esse refletor aqui, ó setor 6 ele tem um ali do outro lado de lá tem, tá vendo? então deve ser essas duas laterais aí tem que ver se aguenta, né? aqui tem, né? acaba a luz, né? deixa um like, um comentário arquibancada a Copa do Brasil tem muito disso esse vídeo pra vocês aqui no canal de televisão preparando aqui aqui a arquibancada, né? está aí, pessoal ali embaixo é o bairro do Angelim aqui é o meu lado bairro das Areias peça a todos aí que deixa aquele like aquele comentário, pessoal tá aqui as equipes, né? de televisão preparando aqui pra esse jogo do dia da manhã, viu? estamos aqui diretamente de Souza, pessoal tempo fechado é isso aí, meu povo estamos aqui no estádio Marizão fazendo mais esse vídeo pra vocês aqui do canal coisa do sertão vlog estão mostrando aqui, pessoal aqui de cima aqui, mostrando na cidade de Souza peça a todos que deixe um like deixe um comentário compartilhe com os amigos com a família bacana, parece uma escola esse aí do lado, né? parece uma escola na cidade de Souza no sertão da Paraíba para o Brasil e para o mundo está ali, pessoal o gramado perfeito ali, ó não, está perfeito não, né? em Verdinho tudo preparado pra amanhã aqui ao meu lado fica o bairro Cruzeiro de Minas Gerais aí, foi pro campo aí, ó ele foi lá pra beira do campo aí, ó pensei que era até assim vamos falar aqui com o nosso secretário de esporte e aí, Dalão bom dia bom dia, meu amigo tudo pronto aí pra amanhã? tudo pronto tá dando os ajustes final pra amanhã pro grande jogo aí Souza e Cruzeiro que o Souza seja vencedor sai fora, mãe Cruzeiro que o Souza compareça, né? o Souza do Comparência que foi uma luta imensa pra esse jogo ficar aqui em Souza então agora o Souza precisa da ajuda da torcida nossa, o cara tá... é porque o cara tá rapaz paraibando lento da porra bicho da miséria aí, ó é isso aí o secretário falando aí tava todo mundo querendo levar o jogo para o Castelão, né? tirar o jogo de lá e mudar o local do jogo e tudo mais até pra poder arrecadar mais e tudo mas os caras não, mano queria ali a característica deles a estrutura deles fizeram possível pro jogo acontecer ali, brigou com os empresários exatamente de Souza para o Brasil e para o mundo e o jogo então acontece aí no estádio do Marizão da hora, mano da hora, da hora, da hora vamos ver aqui agora do Cruzeiro vamos fazer um react aqui também do pré-jogo aqui do Cruzeiro vamos dar uma olhada partiu bora pra Souza ó, o Romerito aí, ó ó, eu tô não botei a tela pra vocês verem, não aqui, agora eu coloquei é, eu tô falando aqui eu não tinha mudado a tela agora foi, né? vamos acompanhar aí, eu partiu 10h30 da manhã Robert agora, velho, deu um branco aqui, mano fala aí nos comentários se você lembrar o nome dele aí mas, mano, ele é a cara do Valu, mano é o irmão mais velho do Valu não parei a gente o Valu que fica no canal do Samuel Venance na Band também igualzinho deitou tomou café hoje, né? tomou café hoje, né? aí, vocês me amam, mano vai lá mas tinha um que tava da boa não, eu vi um cara que tomou mais de 20 toda hora um meio campo aí é que, ó meio campista clássico quando tem que marcar é um perira camisa 10, Nato sobrou, tomou caneta camisa 10, ele jogou lá isso joga, mano um pitbull e, rapaz o pitbull hoje tava vira lá hoje tava assim, né? o pitbull o pitbull hoje tava vira lá eu cheguei com café lá eu viro tomando a caneta lá de cima da sala fazendo os caras, mano você chegou a ver qual que é o o apelido do estádio lá do Souza? é a La Bomboneira do Sertão ah, não não sabia você acha que parece a La Bomboneira? vamos ver, olha lá agora tá feira parece porra nenhuma, né? vai tá muito brutal assim com a La Bomboneira parece nada com a La Bomboneira é só que eu acho que é questão da pressão que o pé fica no estádio ali, né? proximidade no campo e tal ô gente, que, ó dá uma ideia aqui esse boné que o Zé Ival tá usando e que voltar aqui, ó esse boné aí, ó é top, velho eu comprei esse aqui vocês tão vendo eu comprei esse aqui mas no dia tinha lá esse também mas eu não quis branco, né? eu peguei esse outro aqui porque branco suja muito mas esse boné é top, mano olha os caras só na aguinha pá pô, mané essa camisa tá vendendo demais, né? eu tinha todos os anos essa camisa aí 100% algodão egípcio vamos aplaudir Vale lembrar, pessoal, o que tá rolando? O elenco do Cruzeiro fez o jogo contra o Democrata em Governador Valadares e aí esses jogadores foram encontrar com o grupo lá no aeroporto e seguiu viagem pra Campina Grande. Então esse pessoal aí tá encontrando muita coisa. Aí o Antioquistio. O Neres. Aqui, ó. Deixa eu voltar aqui rapidão também. Nesse momento o Neres mexendo no celular. Tá vendo você aí criticar ele falando mal nas redes sociais, hein? Fernando. A galera aí acompanhando. Só os virgens. Vamos ver a cara do povo que tava ali esperando. É rápido demais. Pera aí. Vou mandar um salve pra galera. Aí é um salve pros paraibando aí, ó. Tudo esperando o time do Cruzeiro. Tinha ninguém com a camisa do Cruzeiro, mas eu ia ser cruzeirense mesmo, né? Ou não, né? Às vezes não é, né? Ah, não. Tinha um Cruzeirense aqui no cantinho na esquerda ali, ó. Aí, ó. Será que algum desses aí acompanha o canal Cruzeiro? Um salve aí pra todos aí, hein? Tamo junto, hein? Tomada 2 em 20. Que bagulho é esse aí, mano? Olha, mano, que bagulho é esse doido ali? Deixa eu ver essa, pô. E quem é que é? Que isso, mano? Isso é pra esquentar o negócio? Ele tem uma resistência, velho. Mano, na hora que o Dini não arrumou, bicho. A parada, mano, que esquenta e começou a pegar fogo. Que doideira é isso, mano? Você é louco? Queimou, né? Queimou, né? Como queimou? O Dini ia botar fogo. Você é no hotel, eu acho? É no hotel, né? No embarque, né? É, no embarque. No hotel, é no embarque. Ó, mano, dá pra ver a vibe do grupo bem humido, né, mano? Muita resenha, né, mano? Vale lembrar que esses caras convivem mais entre eles do que com família, mano. Então tem que ser família, né? Aí, ó, o time do Cruzeiro pegou viagem, não é bom, afetado. Quem postou isso aí? Os caras nem postou, né? Só gravam o vídeo ali mesmo. William. Aí sim, não. Aí representou. Assistindo a melhor série que existe. Eu, a patroa e as crianças. 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 Crianças, mano. Aí sim, representou, velho. O William representou nessa aí. O que que é isso aí? Você já não entendi, não. O que que é isso aí? Isso é um clipe de música? O Zé Evaldo está assistindo um filme. Ele era o Denzel Washington? Peraí, deixa eu voltar. Agora eu quero ver. Deixa eu ver esse cara ali. Ô, caceta. Quero ver quem que é ali. Ah, não é aquele outro ator que eu esqueci o nome, mas eu tô ligado qual que é. Vamos lá, o voo da Azul é top. O Azul, o voo é top. Tinha patrocinado o Cruzeiro, porque a Azul, né? Tinha patrocinado o canal Cruzeiro também, mas são os melhores voos que tem. É da Azul, mano. Sério mesmo. Vindo viajar de avião, hein? Vocês vão, um dia que vocês começarem a viajar, vocês vão ver. Azul é top. Aí, ó, chegou lá, não. Campina Grande. Ó, o Largamon. Olha o Lucas aí, ó. Vocês me dilogiaram bastante no último jogo, hein? He, he, he. E, ó, a torcida representando aí. Tá hora, hein? Ó, tirou a foto do Matheus Vital. Aí, ó, vocês corretam aí. O cara tá lá, tirou a foto com o Matheus Vital, viu? Seus cadelos. Mano, bem da hora, né? Esses bastidores, né? Vai ser mais que você acompanhar e ver mesmo. Podia ter umas entrevistas, mais coisas. Isso mesmo não é o foco, né? Mas é da hora. Treino lá em Campina Grande, ó. Setor do Serra Branca. Já que o Cruzeiro ficou treinando essa terça-feira lá no CT do Serra Branca em Campina Grande, antes de fazer a viagem. Lembrando que, tipo, faço cinco horas de viagem, né? Se eu não me engano. Pra chegar até a Souza, mano. Só treino, imagem do treino. Também seja feio. Vamos ver aí, ó. Resenha, resenha, resenha. Pode ir resenha. Então, Arthur, a gente tá muito feliz com a sua atuação também. Você foi jogando muito bem, produzindo bem pro time do Cruzeiro. Não sei o que você espera fazer um gol amanhã pra torcida e tal. O que você espera do Arthur amanhã? Espero correr, marcar, lutar, dar assistência, fazer gol. Espero tudo. E espero que você entre também pra dar aquela fumaçada comigo lá à frente. E vamos pra cima. E o Papato finalizando também pro gol. E vamos juntos. Será não, Papato? Valeu, valeu. É, é isso aí. Esse é o Cruzeiro pra vocês. Acompanhe o bastidor. Finalizamos, finalizamos. Nós vamos uma coetiva com o Arthur agora. Vamos descansar, banho e buzu. Quatro horinhas. É isso aí. Vamos lá. Aí, ó, viagem. Mano, sabe que é da hora nessas resenhas? Porque os próprios jogadores vemos os outros entrevistas, né? Que eles mesmos fazem, né? Que é desse jeito. entrevista de jogador é super uma coisa. Focadinho aqui, ó. Para com isso, vamos tirar. Partiu, partiu. Ó o Zé. Chuvarada, mano. A estrada chuvarada. É o conforto do Marla, hein? Peraí, peraí. Que livro é esse que tá lendo? Que não tá lendo aqui? O Matheus Pereira é mó culto, né? É mó viagem. Se a pessoa tá lendo, ela é culto. Vai ver aqui, ó. Derrete... Derrete... Quê? Derrete meu... Derrete mesmo? Que porra é essa, mano? Nunca eu tô conseguindo enxergar essa porra ali. Derrete não sei o quê. Vamos ver se acha esse negócio aqui, né? Negócio. Vamos ver aqui, ó. Livro. Agora eu quero saber. Livro. Derrete. Derrete... Ó, mano. É derretimento, né, caralho? Mano, eu sou burro demais, bicho. É aqui, ó. Derretimento. Eu tô lendo. Derrete... Então é esse aqui, ó. É esse livro que ele tá lendo, ó. Derretimento. Ah, então é um livro bíblico, né? Derretimento dos servos. Aí, ó. É esse livro aí que o Matheus Pereira tá lendo aí. Isso aqui, ó. O livro de Hernando e Santos. Aqui, ó. Derretimento dos servos. Aí, ó. O fogo derrete a veia... Não sei o quê. Então tá aí, ó. É esse livro que o Matheus tá lendo. Da hora, hein, Matheus? Ó, o Timas. É o Timas. Ó, mano. Que dedão, mano. Aqui, ó. Olha que dedão feio. Dá porra. Já cabe a tataruga ali. Agora, olha lá. Olha a separação do dedão. Olha os gaúchos e o povo do sul aí. Tudo é, Lô. Tem que tomar uns shimas. Aí, ó. Chegou em Souza. Viagem é longa, né, mano? Esse cara tá morto, mano. Cansa demais. Aí, ó. Tirando foto do Matheus Pereira. Oi. 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 Muito obrigado, tá? Muito obrigada, tá? Obrigada. Legal, mano, esse aí, velho. Isso aí vai marcar. Essa criança vai lembrar o resto da vida. Não fala, Lelê. Pode falar, tamo aí. Mano, esse aqui é muito foda, velho. Eu vou falando sério, acontece comigo também, porque às vezes os seguidores do canal vão trocar ideia e marcar aquela resenha. Aí as pessoas, se não vejam, eu sou doido pra conhecer. Aí, quando conhece, quando tem a oportunidade de falar, a pessoa trava, mano. Não consegue soltar e falar nada e ser do caralho. Igual o garotinho aí, mano. Inclusive, ele queria falar e já tava cumprimentando. Ele falou, eu queria falar, mas você já tá aí, não fala? Fala. Isso acontece demais. As pessoas, às vezes, ficam sem graça, né? Vamos dar a hora essa resenha do Matheus Pereira aí com o menino aí, mano. Top, velho. Nosso craque Matheus Pereira tá aí, mano. Dá a hora, hein? Partiu para aí, vai ir do Cruzeiro. Vamos deixar o like aí no vídeo. Vamos dar o comentário. Fala demais. Resenha pura. Resenha pura, mano. Dá a hora. Deixar aí aquele salve aí no negócio do Cruzeiro. É isso, rapaziada. Tamo junto aí. Esse foi aqui um resumão mesmo, né? Um pré-jogo pra vocês aí. Poucas horas esse vídeo vai valer a pena. Depois passa o jogo e ninguém assiste mais. Mas é só pra quem quiser assistir mesmo. Tamo junto. É nóis. Depois a gente volta aí com mais conteúdo pra vocês. Valeu. Tamo junto. Deixa o like no vídeo. Se inscreva no canal Cruzeiro se você não for inscrito. Tchau. Valeu.